Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe a professora Eliseth Schuad, do Departamento de Antropologia. E a ideia é falar um pouco sobre gênero na educação. Bem-vinda, Eliseth, é um prazer ter você aqui. Obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui também e, sobretudo, abordando uma temática que é tão relevante nesse contexto que nós estamos vivendo. É verdade, porque nos últimos anos a gente vem ouvindo falar uma crítica que se fez ao governo eleito nos últimos anos, que é essa coisa da ideologia de gênero. Isso surge com uma certa postura de reação a certas políticas que o governo mantinha. Eu queria que você abordasse um pouco esse histórico desses últimos anos no Brasil, para depois te falar um pouco das experiências mais focalizadas que você teve e vem tendo nas suas pesquisas. Bem, essa questão da ideologia de gênero, que é, na verdade, uma categoria acusatória, no sentido de que algo estaria acontecendo nesse campo em que estaríamos ensinando uma prática que é questionada a partir dessa referência, não é uma questão que está presente só no Brasil, mas em escala muito mais ampla, que está relacionada, sim, a uma tentativa de fazer frente a alguns avanços que foram conquistados nos últimos anos no campo das relações entre homens e mulheres, no questionamento das hierarquias que estão colocadas nessas relações. E essa questão da ideologia de gênero, então, ela vem sendo colocada como um tipo de questionamento da inserção, da reflexão sobre gênero na educação. Então, isso não é uma particularidade do Brasil, isso vem sendo discutido em muitos contextos e eu tenho participado de vários seminários, onde nós temos pesquisadores de diferentes regiões dos países latino-americanos, mas também dos países europeus, e as primeiras referências a essa ideia de ideologia de gênero, inclusive, são oriundas de documentos da Igreja Católica. Então, esses pesquisadores têm feito esse resgate. Mas por que isso se torna tão importante? Porque, exatamente, nos últimos anos nós tivemos uma série de avanços nas políticas voltadas para a educação e na possibilidade de discutir gênero na escola, que não é só uma questão de ensinar conteúdos, porque abordar gênero na escola é, na verdade, considerar uma realidade que tem uma série de interações que, de certa forma, demandam a reflexão sobre essa temática. Então, quando se começa a discutir gênero, a primeira reflexão que a gente traz é a necessidade de desconstruir qualquer tipo de referência essencializada em relação ao masculino e feminino e pensar que masculino e feminino são resultado de contextos culturais. A maneira como se vê homens e mulheres é o resultado de contextos culturais. E aí, só para concluir o raciocínio, isso, na verdade, causa uma certa apreensão, porque nós estaríamos, digamos assim, colocando a possibilidade de se repensar esses papéis que são assumidos como papéis de homens e de mulheres. Então, é precisamente em relação a isso que eu penso que tem toda uma reação muito negativa à discussão de gênero na escola, que hoje está tendo como referência principal a ideologia de gênero, mas também outros projetos que estão por aí. É, porque você citou agora que os primeiros documentos falando em ideologia de gênero, um caráter acusatório, vem da Igreja Católica. Sim. Mas somente da Igreja Católica? As outras igrejas não se manifestaram sobre isso? Não, com certeza. Partidos que reivindicam certas religiosas? Não, então, aí, de fato, tem várias outras correntes que acabam se aliando a isso, um pouco mais como contexto. O que nós temos como contexto? Nós temos um avanço em algumas políticas, por exemplo, em saúde sexual e reprodutiva, alguns países que conseguiram avançar, por exemplo, na questão do aborto e outras temáticas, nós temos uma visibilidade maior de diferentes expressões da sexualidade e nós temos também, de alguma maneira, um questionamento dessas referências religiosas, na medida em que cada país vai, nós afirmamos o Estado laico. Então, são várias correntes que vão se aliar, não são só, digamos assim, denominações religiosas, tem referências que foram localizadas em documentos da Igreja Católica, acho que de alguns anos atrás, mas, por exemplo, nós temos, sem dúvida, correntes dentro do Congresso Nacional, por exemplo, das bancadas evangélicas que vão também, que estão argumentando também a necessidade, por exemplo, de retirar a referência a gênero nos planos nacionais de educação, que aconteceu em 2016 em todo o Brasil e, inclusive, depois se estendeu aos estados, aos municípios, foram poucos os planos nacionais, estaduais e municipais que mantiveram a referência a gênero como algo que deva ser discutido na escola. E isso não fez com que nós parássemos de discutir gênero na escola, só que a ausência dessa referência impede a reivindicação de políticas públicas direcionadas para essa reflexão. Então, mas muitos programas, até 2016, quando houve essa interrupção no governo, por parte do governo era justamente de colocar isso em questão. A gente vê que algumas conquistas foram alcançadas, nome social, por exemplo, para transexuais, uma questão do aborto ainda algo que não avança nesse país, não sei o que acontece, em outros países, a Argentina agora mesmo está vivendo uma situação extrema, porque parece que vão aprovar, vão rediscutir isso tudo. Mas, claro, tudo isso me parece que foge um pouco a realidade, porque quem vive no mundo, ou seja, todos nós, vemos o que está acontecendo, a diversidade sexual, a questão de que gênero não é algo que vem imposto porque está escrito num texto sagrado, ou porque a gente consegue entender, a nossa língua carrega também isso, esses preconceitos, o lugar da mulher e o lugar do homem já definidos. Mas, então, como tirar isso da educação, se justamente isso é o que está na ordem do dia? E aí isso nos toca tão profundamente a todos, digamos. Exatamente. E aí a gente tem uma situação assim, nós temos muitas pesquisas, eu oriento, eu também faço pesquisas em escolas de ensino fundamental e médio, e oriento vários trabalhos de graduação, mestrado e doutorado, com essa ênfase, e a gente vai percebendo assim, que essas temáticas, elas estão presentes. Por exemplo, a referência hoje, nós temos uma grande quantidade de alunas, nas escolas de ensino médio, que se dizem feministas, divulgadoras do feminismo, então, que estão sempre muito atentas, por exemplo, em situações que elas identificam como situações de assédio, vividas nas relações professores-alunos, ou seja, essa dimensão da questão de gênero e todas as outras questões relacionadas, porque a gente também não pode separar da questão da sexualidade, porque muitos contextos em que essa questão do gênero se torna problemática, ela também tem uma referência à questão da sexualidade. Por exemplo, a dificuldade de reconhecer a diversidade sexual, as diferentes expressões do desejo, é um dos argumentos que se utiliza para impedir falar sobre gênero, porque a gente, de alguma maneira, estaria dando espaço para que essas manifestações acontecessem. Justamente porque, como eu falava antes, quando se discute gênero, nós estamos, na verdade, trazendo uma interrogação a essa divisão binária, homem-mulher, masculino-feminino, e estamos pensando essas posições em universos mais relacionais. E a escola, justamente por ser um espaço, principalmente ensino, educação básica, ensino fundamental e ensino médio, ela é um espaço que é fundamental para a sociabilidade, é ali onde os jovens se encontram muito, eles passam horas e horas do seu dia na escola. Então, ali, muitas coisas acontecem e esses temas, assim, não é, eu converso muito com os professores, e os professores dizem, não é nem uma questão de trazer o tema para a discussão, está ali, está presente, né, nessas interações, né, e nas manifestações, muitas manifestações, e aí é uma questão importante, assim, porque a referência à discussão de gênero e sexualidade, ela está muito ligada ainda a situações problemáticas, de preconceito, de dificuldade, você mencionou a questão do nome social, social, mas também dificuldade de partilhar banheiros, né, em função de algumas referências identitárias que não, que daí vão ser alvo de preconceito, né, por exemplo, homens e mulheres trans, travestis, né, essa é uma questão recorrente nas escolas, né. Teve uma ocasião em que eu entrevistei um gestor na Secretaria Estadual de Educação, e ele usou uma expressão, ele disse, hoje nós discutimos gênero e sexualidade para apagar incêndios. Por exemplo, tem uma professora transexual e aí ela passou por uma série de problemas na escola e a gente traz ela para trabalhar na Secretaria da Educação, né, coisas dessa ordem, assim, então, essas questões, elas estão presentes, não é uma questão de um tema, mas são, na verdade, relações que fazem referência a esses contextos, né, e que estão acontecendo. E o fato de nós discutirmos gênero como uma categoria analítica que permite entender essas relações, sem dúvida, estaria facilitando esses processos, né. Daí a gente falava dos últimos governos, né, nós tivemos um programa que, na verdade, foi um curso que, num primeiro momento, foi um curso de extensão, nós oferecemos aqui no Rio Grande do Norte em 2009, 2010 e depois em 2013 e 2014, chamado Gênero e Diversidade na Escola. E nós, é um curso de formação continuada para professores, né, na educação básica, e onde nós discutimos gênero, e não só gênero, mas articulando a toda essa construção também de raça, classe e todos os marcadores que fazem parte, né, das referências identitárias e que vão diferenciar, inclusive, homens entre eles, mulheres entre elas, né, justamente na perspectiva de desconstruir essa ideia de que existe um homem e existe uma mulher, né, existem homens e mulheres, né. E esse curso foi, na verdade, não só ministrado aqui no Rio Grande do Norte, como em várias regiões do Brasil, né, em algumas ele se transformou depois num curso de especialização. E foi um espaço muito rico, porque nos permitiu conhecer mais, né, como essas questões estão sendo colocadas na escola, né, como professores se posicionam, né. E como um desdobramento aqui na nossa universidade, no departamento, nós tivemos um segundo projeto que nós chamamos de Semeando o Gênero na Educação, que foi um projeto financiado também nesse período de muitos financiamentos para essas questões, né, pelo PROESH, né, foi financiado durante dois anos. E nesse projeto, a nossa tentativa foi de ir um pouco além da formação, mas de construir espaços de reflexão na escola que envolvessem toda a comunidade escolar, os estudantes, os professores, mas também a merendeira, o vigia da escola, enfim, todos os sujeitos que fazem parte desse universo. Porque a gente foi percebendo que essas questões, elas precisam ser discutidas em todos esses espaços, né, porque, de repente, uma recusa de se usar um prato porque o menino não quer utilizar um prato porque ele é rosa, né, a gente precisa preparar essa... Tem isso, né? Tem. Essa pessoa que está responsável pela merenda, né, para discutir isso. Essas, esses são, nós precisamos, na verdade, refletir sobre isso com todos os sujeitos que fazem parte da comunidade escolar. Esse é um grande desafio, porque a escola não é feita de um professor que tem um conteúdo para ministrar, né, e de alunos que estão ali para ouvir. A escola é um universo de relações muito complexo, né, onde você tem o intervalo, você tem o início da aula, você tem o final da aula, você tem quem olha como você entra, se você entra fardado, se você entra de boné, todos os elementos de estética corporal, tudo isso tem diálogo com isso o tempo todo, né, e essas questões todas dialogam com o gênero e sexualidade. Desses marcadores que vocês tinham como referência, o que você poderia apontar, assim? Você falava que vocês marcam essa relação de negros ou pardos, enfim. Quando a gente fala em gênero, nós nunca estamos pensando só em masculino e feminino, tá, mas em homens e mulheres que estão situados em diferentes contextos, né, que são, então, homens e mulheres negros, pertencentes a determinado segmento social, né, que têm uma adesão religiosa, né. A gente trabalha, sobretudo, com gênero articulado à raça, classe e etnia, mas também tem outros marcadores, né, como a questão, hoje a gente trabalha muito também com a questão das fronteiras, então a nacionalidade é um marcador importante também, né, porque, na verdade, assim, essa perspectiva de refletir sobre o gênero, ela exige que você pense homens e mulheres em relação, né, construindo referências de masculino e feminino, né, justamente a ideia de deslocar homens e mulheres do masculino e feminino. Então, eu posso ter mulheres, por exemplo, numa posição que remete muito mais ao que aquela sociedade considera como masculino, né, homens mais relacionados ao feminino, enfim, a tentativa é de descolar essa ideia, homem masculino, mulher feminino, né, essa é a discussão de gênero. No fim, essa coisa do patriarcado e do matriarcado ainda vigora, ainda se tem essa imagem de que o homem é o provedor, é o senhor do castelo, etc., enquanto que a mulher fica em casa, etc. Inclusive essa relação que se tem com as professoras, né, que elas são as tias, né, por exemplo, né. Então, hoje, assim, são poucos espaços em que ainda se permite que se faça referência às professoras como tias, né, tem toda uma discussão da educação, desconstruindo essa ideia, né, tia é uma outra posição de afeto, de relação dentro de uma estrutura de parentesco. O professor é um educador, né, ele tem um vínculo com uma instituição, que é a escola, né, e ele tem uma prática que é refletida, né, que é discutida. Mas ainda temos muitas professoras mulheres, principalmente nas séries iniciais, né, E com relação a essa questão do patriarcado, porque daí, assim, é também uma questão bastante problemática, porque quando a gente atribui tudo a isso que fica meio diluído, que seria o patriarcado, né, nós não conseguimos enxergar aquelas relações mais micro, né, e perceber quais são as particularidades dessas desigualdades que vão se manifestando aí, né. Então, nós trabalhamos com abordagens hoje que estão mais voltadas para os processos, para as interações que acontecem no cotidiano, né, e em determinados cotidianos, em determinados contextos cotidianos, né. Por exemplo, assim, a gente não tem dúvida que, para fazer uma referência a esse contexto mais amplo, né, e isso tem sido muito discutido, né, que uma das questões que influenciou toda essa ofensiva de que nós temos que combater a ideologia de gênero, né, foi o destaque de algumas presidentas mulheres. No Brasil, por exemplo, né, a gente sabe que isso foi um fato inédito, né, e completamente, e que teve alguns desdobramentos importantes, né, por exemplo, a gente teve a PEC das domésticas, né, teve todo um investimento, por mais que tivesse também avanços e recuos, né, nas questões relacionadas à sexualidade, teve muita polêmica, né, com o tal do kit anti-homofobia, que nunca chegou nas escolas, em 2012 e outras coisas mais. Eu acho que isso realmente motivou um pouco a opinião pública que se vestia de pato e essas coisas. Havia uma revolta contra, primeiro, por ser uma mulher que estava no governo, depois por ela ter, de algum modo, não libertado, mas dado condições de dignidade, por exemplo, para as empregadas domésticas. Então, eu acho que teve, sem dúvida, um componente aí de uma reação a essa posição, porque simbolicamente isso é muito significativo, né, você ter uma mulher nessa posição é muito significativo, né, e se a gente for olhar, nós temos vários trabalhos, teve um seminário chamado Gênero do Golpe, né, e tem uma dissertação de mestrado de uma colega de Santa Catarina, o Gênero do Golpe. E tem uma dissertação de mestrado de uma colega de Santa Catarina, que fez um resgate, ela inclusive apresentou para nós aqui no departamento, numa ocasião que ela esteve aqui, ela fez um resgate, né, de todo, da maneira como se fazia referência à Dilma, né, no campo da oposição, que eram sempre referências que remetiam ao fato dela ser mulher, né, e mulher com uma determinada condição de mulher, né, então, e todas as... É como se ela estivesse invadindo o lugar que não lhe pertencia. Exatamente. Aconteceu mesmo na Argentina. Isso é muito curioso, é, para quem assistiu o processo todo do impeachment, né, teve uma sabatina em particular, que foi no Senado, é, e a maneira como ela respondeu, porque Dilma é uma figura muito forte, né, Eu acho que isso também colocava ainda mais o confronto, né, com essa posição, porque, de fato, ela se colocava de uma maneira bastante... Ela se impunha, né, ela era... E ativa. Exatamente. Ela tinha uma posição... Então, isso também se reflete, não sei se nas pesquisas, porque é uma rede internacional ou sul-americana, mas, por exemplo, na Argentina, que também tinha uma presidenta, a Cristina também sofria muito esses ataques que você percebia que eram diretamente por ser mulher, né, que nenhum outro presidente, por mais que tenha afundado a Argentina em crise, nunca recebeu, né. Então, claro, tem uma questão de gênero aí colocada claramente. Claramente. A gente percebia um pouco isso durante esse processo, né, e como incomodava esses últimos anos do governo Lula-Dilma, essa abertura e essa expansão, né, a gente, como éramos felizes naquela época, a coisa vinha acontecendo e, de repente, veio essa interrupção, e, em consequência, tudo isso. Mas aí, voltando um pouco para aquele programa que você falou, que era um curso de especialização ou de atualização? De aperfeiçoamento. De aperfeiçoamento, que é gênero e diversidade. Isso. Tem um momento que eu achei interessante que você fala que havia um processo, um momento de entrevistar os... porque era um curso para professores, né, que já atuam no ensino básico. E aí você descobre uma série de, vamos dizer assim, desse micro, né, um enfoque que vai se mostrando. Então, por exemplo, a professora que é casada com vigia, que sofre por sua vez. Fala um pouquinho disso, ou de outros exemplos, porque a gente tem uma ideia que a escola é professor e o aluno sentadinho ali, mas, na verdade, é todo um universo, né, um microcosmos que... Exatamente. E de relações bastante complexas, né. Na verdade, assim, discutir gênero exige um certo deslocamento. Você tem que sair do lugar de conforto, né, porque eu preciso pensar quem sou eu, mulher, qual é a minha posição, qual é a diferença em relação às outras mulheres, né, senão eu não consigo discutir gênero. Na verdade, isso faz parte da própria maneira também como a gente pensa a reflexão antropológica, que é o que, de certa forma, tem orientado essas nossas intervenções, né, já que a minha formação é essa e do grupo que está trabalhando comigo também. Mas, em relação a esse acesso a esse microcosmos que é a escola, né, isso é uma questão curiosa e interessante, porque esses cursos, eles aconteciam, tinha uma etapa que era distância e uma etapa presencial. E nos encontros presenciais, justamente, né, no caso do gênero de diversidade na escola, a gente tinha a oportunidade de um contato mais estreito com os professores, com a realidade, com a própria realidade da escola e tal. E aí, nesse processo de diálogo, é que essas questões iam aparecendo, que eram tanto em relação a essa professora, né, que eu escrevi sobre essa situação, que tinha o marido que era vigia, mas que tinha também um aluno na escola, né, porque é muito comum que as professoras tenham seus alunos na escola e com várias situações de problema envolvendo todos esses sujeitos e sujeitas, né. Mas também a gente tinha acesso, por exemplo, a dificuldade dos professores de falar sobre a sua sexualidade, né. Eu tive situações em que terminava um curso e tinha um professor que vinha me dizer, olha, eu fiquei muito feliz porque agora eu estou me sentindo mais tranquilo para falar sobre a sexualidade. eram professores que tinham uma orientação de serem gays, serem homossexuais e que tinham uma certa... Então, assim, a questão de abordar essas temáticas, né, ela também permite que as pessoas coloquem esses questionamentos, né. E também ela nos traz uma série de problemas, né, porque, por exemplo, a gente tem contato com professoras que nós solicitamos que elas discutam a violência contra a mulher, por exemplo, mas que elas fazem parte de um contexto de violência. Então, como é que você vai trazer essas questões, né. Então, é porque é inevitável, como eu falava assim, não tem como falar de gênero sem pensar a nossa posição, né, de homens e mulheres dentro da sociedade. Porque quando a gente pensa em gênero, nós estamos pensando como eu me posiciono diante daquilo que a minha sociedade entende como masculino, como feminino, como eu estou reagindo a isso em cada contexto, né. Então, e isso também em relação aos estudantes. Por exemplo, muitas das manifestações que são homofóbicas ou de outros tipos de desqualificação em relação às meninas e assédio e tal, são caracterizadas como bullying. Então, tudo fica sob esse rótulo, né, e pouco se discute. Não, é um preconceito, mas... E trazer a perspectiva de gênero, quando a gente vai para o espaço micro, quando a gente pensa em interações, essas interlocuções, ela tem exatamente o objetivo de estar resgatando essas particularidades daqueles contextos, né. É, porque se tudo cai no bullying, é um pouco essa confusão de achar que quando uma mulher morre, é apenas um homicídio, quando muitas vezes é um feminicídio, né, gente. Exatamente. É a mulher que está na Berlinda, exatamente. É, e que a gente precisa resgatar qual era o contexto de relacionamento dessa mulher, né, com o autor do crime, com tudo que estava envolvido. Exatamente. E tem uma coisa, Lisete, que eu acho que é também interessante, essa ideia de que o professor e o aluno, já seja ele um outro professor, mas o ensino básico e tal, ou então com os alunos, é uma relação também que você quer conhecer, digamos, é uma relação de conhecer o outro. Mas o interessante, aí se você puder falar um pouco sobre isso, porque como antropóloga você sempre lida com a alteridade, nesse conhecimento, nesse processo cognitivo, umzinho do outro, e aí que eu acho que essa ideia de deslocamento você fala, de algum modo nós também somos, sabemos de nós, vamos dizer assim, né. Algum conhecimento vem para nós, sobre nós mesmos. Sem dúvida. Eu acho que a referência é exatamente essa, né. Eu penso que todo processo educativo, ele é um diálogo das nossas referências com as referências com as quais nós vamos entrar em contato, né. Por isso que é muito complicado quando o professor desconsidera totalmente a realidade dos alunos, né. Você coloca numa posição de alguém que traz um conhecimento sistematizado, né, porque esse processo é de troca, né, e o professor tem a responsabilidade, sim, de ter esse conhecimento, né. Mas só tem sentido se ele colocá-lo a serviço dessa troca, desse diálogo, né. Então, e que, na verdade, você vai transformando, porque veja, todo esse, eu acho que esse processo dos cursos sobre gênero na escola, colocou isso com muita clareza. Eu já tinha vivido essa experiência antes, nas minhas pesquisas em assentamentos rurais, que eu interrompi quando fui fazer o doutorado sobre uma outra temática, e quando eu voltei para os assentamentos foi por meio do curso Pedagogia da Terra do Pronera, que aí eu retornei àquela realidade, reencontrei assentados, e eu comecei a refletir sobre esse processo, sobre o que significava o Pronera, né, porque aí você, na verdade, assim, eu acho que a postura do educador, ela sempre tem que ser muito indagativa, de estar sabendo exatamente em que realidade você está, como é que eu vou conseguir discutir determinada situação com um aluno, se eu não sei o que esse aluno faz no final de semana, o que ele faz nos horários de folga, né, como que é a relação dele na comunidade, e aí eu vou, lógico, esse contraste vai estabelecer também, eu vou conhecendo mais do que eu penso, inclusive do que eu penso como educação, porque eu acho que nem essa ideia, ela tem que ser muito fixa, né, ela tem que ser um processo. O professor é aquele que de repente aprende, né, dizia Guimarães Rosa. Exatamente. Lisete, querida, nosso tempo acabou, eu queria te agradecer mais uma vez pela tua presença e por discutir umas coisas tão importantes, espero que continue por aí. Eu também agradeço a oportunidade de discutir, eu acho que é isso, a gente precisa trazer essas temáticas. Nós é que agradecemos. E você que está em casa já sabe, semana que vem tem mais, até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti